Bem-vindo a todos que estão com o dojo agora e aos que assistirem posteriormente. Essa é a mesa 4 do Clima na Real, uma Glasgow. Serão cinco programas destinados a uma apresentação daquilo que ocorrerá na Conferência das Partes em Glasgow logo agora, no final do ano. O nosso programa de hoje é sobre o artigo 6º das negociações de Glasgow, que será um ponto central. E nosso convidado para fazer a apresentação é o Alexandre Prado, do WWF, que tenho a honra de ser amigo e aprender. Tenho larga experiência em questões de sustentabilidade, particularmente em política ambiental, economia e finanças sustentáveis. Esteve em organizações como a CI, a Conservation International, o Centro de Estudos de Sustentabilidade da Fundação Tensúlio Vargas, o Instituto Arapiaú, o WRC Brasil, o GIS, o BID, e especializou-se em organização de empresas e finanças para áreas protegidas, com vários artigos do Orçamento Público Nacional para a Política Ambiental, sobre ferramentas de avaliação para investimento, reforestamento, economia, biodiversidade. Antes de iniciar seu percurso ambiental, foi guia de viagens, de aventura em diversas rotas pelo Brasil, como o Pico da Neblina, vocês pensam que eu vou falar logo do Pico da Bandeira, o Monte Roraima, o Pico da Bandeira, a Chapada Diamantina e muitos outros lugares. Depois da apresentação do Alexandre, em nome de todos os líderes climáticos, as perguntas serão feitas pela Roberta Vimarães, bióloga, doutora em ecologia, cofundadora da Poclima, na missão de empoderar pessoas e empresas em resposta às mudanças climáticas através da tecnologia e parceria com projetos locais de restauração, uma líder climática do Climate Reality Project muito ativo. No grupo de ambição climática, onde ela pode, ela está. E também pela Adriana Bocaiúva, igualmente do Climate, uma líder muito ativa, advogada especializada em direito ambiental pela PUC do Rio de Janeiro, onde somos colegas, costumo dizer que sou o único judeu judeu, 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 judeu e judeu do planeta. É a nossa casa, é a PUC, mestre em engenharia urbana ambiental pela Teschnisch Universitat Braunschweig. Adriana, posso falar agora o nome certinho, porque é alemão? Braunschweig. É mestre em engenharia urbana ambiental também pela PUC-Rio, doutoranda em economia pela Federal do Rio de Janeiro. Então, Alexandre, por favor, a palavra é com você. Sérgio, Roberta, Adriana, Duane, Sueren, obrigado pelo convite. É sempre uma honra estar aqui com o Sérgio. Uma conversa importante, interessante. E é óbvio que ele, olhando os cinco podcasts que estão na programação, eu falei assim, acho que o Sérgio não gosta muito de mim, porque ele me deu um tema espinhoso, que não é que ele é espinhoso, porque temas espinhosos a gente sempre tem na vida. O problema é quando é o Lamaçal, né? É um tema que ele é bem confuso, difuso, e a gente se propôs esse ano, no WWF, a fazer uma leitura mais profunda sobre o artigo sexto, e a primeira conclusão que a gente chegou é que cada um fala uma coisa. Então, conforme você vai conversando com as pessoas que estão atuando, e atuando fortemente, tem uma presença, seja processo de negociação, seja questionando e colocando sugestões ao texto, são linguagens diferentes. Então, essa é a primeira opção que é importante. E aí eu venho aqui, eu fiz uma apresentaçãozinha, né? Sérgio, eu mandei para você, eu só vou pedir autorização para dividir a tela aqui. é um ranço antigo de professor que eu já fui, de ir me baseando um pouco no que está lá, mas esse Lamaçal que a gente chega hoje, essa confusão, que é a impressão que a gente teve, ela me decorre um pouco desse processo, de por que chegou, como chegou o artigo sexto. e eu começo a minha apresentação. Deixa eu dividir com você, Estela, aqui. Então, vamos lá, falar um pouco do artigo sexto. Então, como é que eu pensei, né? Falar o contexto do artigo sexto, o artigo sexto e os destaques do artigo, tá? Então, vamos lá. Agora, o que acontece? Essa discussão do artigo sexto, ela vem de um escopo, de uma história, de como a gente financia as mudanças climáticas. A gente não pode dissociar uma coisa da outra. Ela vem e ela decorre dessa história. Então, quando começou, né? Aí, depois, a convenção, vocês, com certeza, já ouviram falar que, então, teve uma premissa lá de responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Quer dizer, todos os países têm responsabilidade, mas os países têm diferenciadas, principalmente os países que emitiram mais e que se desenvolveram em função dessa... Então, começou-se a negociação na convenção. Então, não seria justo, essa foi a ótica, na época, que os países que não fizeram esse processo, que eles também tivessem a mesma responsabilidade. Esse é um princípio bem consolidado no âmbito da convenção. E eles não são disso. Então, os países que são mais e mais hoje, eles devem pagar a conta pela, vamos dizer, pela emissão que acontece no planeta e para que os outros países se adaptem, se adequem. Isso evoluiu, na época, foi em 95, 96, até que em 97, se assinou o protocolo de Kyoto, que foi, então, o primeiro mecanismo dentro da convenção, em que você... os países ricos, sim, os países desenvolvidos, que a gente chama no âmbito da convenção de anexo 1, se comprometem a ter uma redução de emissões efetivas e que aquelas emissões que eles não conseguissem atingir em cima daquela meta, eles iriam compensar em países em desenvolvimento, ou em países ricos, desenvolvidos, ou em países em desenvolvimento, mas iriam ser... era previsto um mecanismo de compensação, tá? E aí que, então, a ideia de você ter um teto de emissão. Eles tiam um compromisso de reduzir em torno de 5%. Se eles reduzissem menos, em termos de redução interna, eles poderiam compensar e comprar créditos em outros países. Esse mecanismo, ele funciona bem, ele foi criado para trazer os Estados Unidos, porque os Estados Unidos já tem essa discussão de mercado lá há muito tempo, os Biodiversity Banking, que eles já foram envolvidos. Então, era um componente importante, obviamente, os Estados Unidos é um ganho de emissora. E, infelizmente, os Estados Unidos não entrou. Perfeito para os Estados Unidos e os Estados Unidos não entrou. O que acontece? Você criou-se toda uma lógica de desenvolvimento, de mecanismos de mercado para redução de emissão. e toda uma máquina estatal, pública, privada, seja para você montar os sistemas, para você pensar os sistemas, e isso funcionar e ter robustez técnica e financeira. Bom, alguns anos depois, em 2012, quando era o compromisso, o que acontece? O cenário mudou, obviamente, em que nessa década, vamos dizer, nesses 15 anos, você tem alguns países ricos, sim, reduzindo a emissão, mas a verdade é que a emissão global só aumentou, como o Sérgio falou para a gente há pouco tempo atrás, alguns minutos atrás. Então, assim, o mecanismo não foi eficiente. Apesar dele ter funcionado, ele não foi eficiente na redução de emissões no nível global. O que acontece? Você, então, precisa ter um mecanismo que englobe todos os outros países, principalmente os grandes emissores que são atualmente, principalmente, aí, obviamente, que a China, que ganhou uma escala gigante, que não existia no começo da década de 90. Então, como que você traz esses países que emitem muito para dentro de uma discussão onde, a pior, eles não se sentem responsáveis? Bom, então, toda a história que eu estou contando, vou ser mais breve, é para montar que isso vem quando chega o acordo de Paris, você tem já tem uma robustez de mercado existindo e uma necessidade de financiamento para o mar climático em larga escala. Então, tem várias outras experiências, eu estou fazendo aqui o corte de caminho, mas você tem, sim, demandas de mercados específicos, mercados regulados, mercados voluntários, você tem iniciativas acontecendo e você tem a necessidade de compromissos e metas, aí sim, de todos os países, que sejam ambiciosas. A hora que você bota a meta, todos os países colocam metas, e é isso que foi um grande compromisso lá no Acordo de Paris, então, aí você tem, então, essa noção de se criar um grande mercado. E aí, então, o artigo 6, ele vem dentro desse esboço, de como que a gente, então, cria mercados consistentes, robustos, com a experiência aprendida. O que que acontece? O artigo 6, depois eu vou passar aqui rapidinho também, eles são nove artigos, são, tem três artigos que são muito importantes, que é o 6.2, o 6.4 e o 6.8. E o 6.2, ele faz uma discussão de país a país, o 6.4, ele é um filho, ele é o sucessor do que foi o mecanismo de que outro, e o 6.8 é um mecanismo de não mercado. Então, o que que isso quer dizer? O país a país é quando um país compra de outro, direto, então, é uma negociação de país, o 6.4, então, pode ser uma empresa comprando de uma determinada empresa, desde que contabilize na contabilidade nacional do país, e o 6.8 é, olha, eu quero fazer uma doação para que você reduza as suas emissões, que foi o caso, por exemplo, do fundo Amazônia, tá? Ele foi uma doação, né? O que foi, teoricamente, um crédito que seria emitido lá, um crédito de carbono, ele é uma doação. Então, seria um no market approach, né? Desculpa que está em inglês, tá? Bom, eu trouxe aqui rapidamente, é só, acho que vocês devem conhecer bastante, mas só para trazer aqui o que é um artigo só, né? É uma conversa bem de advogado, aí a Adriana conhece bem, mas ela, todo o artigo é feito assim, só que na negociação é por vírgula, A vírgula vai antes ou vai depois, tudo isso muda. Eu deixei em negrito aquilo que eu gostaria de destacar. Então, por exemplo, é uma cooperação voluntária, os países não são obrigados a participar desse tipo de fórum, são os países que colocam. Então, por exemplo, o país coloca na sua NDC, ele fala, olha, eu tenho o compromisso tal, mas uma parte desse compromisso é vinculado a um mecanismo. Então, ele está falando que ele quer cooperar. Ou ele pode falar, não, o meu compromisso é tal e ele é o meu compromisso, eu não quero usar nenhum mecanismo. Então, é uma coisa voluntária, tá? Não é, como vocês sabem, o Acordo de Paris, ele foi feito de baixo para cima, não top-down, né? Como foi um pouco do Kyoto, que você centraliza e depois você distribui. O de Paris, ele foi feito de baixo para cima justamente para você trazer todos os países juntos, né? E aí, o que que acontece? A condição que você tem aqui é que ele é um mecanismo para aumentar a ambição climática, né? Então, você fala assim, olha, se eu não tiver apoio, a minha meta, sei lá, é um milhão de toneladas. Com o apoio, eu consigo chegar em 500 mil. essa é uma condição importante, né? O mecanismo, ele é feito para fomentar a ambição climática dos países relacionados a mudanças climáticas, a sua redução de emissões. Bom, o 6-2, como eu já falei, é de país a país, eu só destaquei aqui pontos importantes, esse da integridade ambiental, que é isso, né? Quer dizer, o Acordo de Paris, ele olha um grau e meio, vamos dizer, menos que dois graus, mirando um grau e meio. Então, a integridade ambiental é isso, toda a negociação, ela tem que visar essa linha, é onde a gente quer atingir, né? Tem que ter contabilidade robusta, que não haja dupla contagem. O que é dupla contagem? É, um país vender duas vezes o mesmo carbono emitido, certo? Então, por exemplo, o Brasil vendeu o nosso, um crédito de carbono para a Noruega e a redução de emissões e o mesmo crédito de carbono para os Estados Unidos, né? Então, essa é a dupla contagem. E depois eu vou detalhar mais isso, mas esse é um risco inerente, porque carbono não é igual chinelo, né? Que você compra e vende, etc. Carbono é uma coisa etérea, né? Os economistas conhecem bem mais do que eu, o risco de dupla contagem aqui é gigante. Eu vou dizer aqui no fato, então, o novo é o herdeiro que foi o protocolo de Kyoto e funciona na convenção das partes, né? Vis a vis do protocolo de Kyoto e que aqui sim pode ser entidades públicas e privadas. a hora que ele põe o privado que ele está falando empresa, setor privado pode sim participar desses esforços, tá? No final, ressalta a questão da mitigação geral de emissões globais. Aí eu destaquei no 6.5, de novo, que ele fala de novo o risco da dupla contagem e que ele não deve ser utilizado dentro do país é o fiteal aquele que recebe o recurso. Isso quer dizer o seguinte, se eu receber um recurso relacionado a uma compensação ambiental, eu não posso pegar esse meu carbono e botar no meu inventário. Eu tenho que baixar ele da minha contabilidade. E isso é refletido e vem aí a questão seguinte que eu vou explicar aqui o que é um pouco da dupla contagem. O que que acontece aqui de país a país você tem dois que chamam de itmo em inglês a Turquia vende para o Canadá e esse então é o país a país. O 6.4 ele é o, por exemplo, o que a Delta está comprando ou o que a Microsoft está comprando. A Microsoft ela pode contabilizar isso ou não. se ela contabiliza e o Estados Unidos e coloca isso no seu compromisso no 6.4 o Estados Unidos tem que abaixar essa compensação na sua contabilidade nacional. então o que que é isso por exemplo a Microsoft ela compensou ela emitiu uma tonelada a mais comprou essa uma tonelada essa compensação na da Venezuela aqui da Colômbia a hora ela comprou essa compensação vai falar olha eu zerei porque eu compensei aqui a hora que ela avisa o sistema nacional então o sistema nacional tem que abaixar lá porque senão a Microsoft não vai bater com a do sistema nacional então aquele carbono que a Venezuela que a Colômbia vendeu a com também vai contabilizar aí a dupla contagem os dois países vão então o nosso risco enorme de contagem qual que é o problema aqui da dupla contagem você tem o risco enorme de dupla contagem você fere o princípio do acordo que é de integridade ambiental porque você está vendendo duas vezes o mesmo carbono então é e aí eu vou falar porque como você vai ter vários mercados essa segurança que garante o sistema de garantia de não ter dupla contabilidade é o que vai dar confiabilidade de que esse mecanismo está sendo eficiente então o risco que a gente tem é ter um mercado enorme e as emissões aumentarem significativamente que é exatamente o que a gente não quer então o que a gente quer aqui é onerar a emissão que é a discussão de precificação de carbono você tem que onerar a emissão então se você compensa no mercado que é aberto para todo mundo e aí com uma competição muito alta em que a discussão é de preço o preço vai ser muito baixo então e aí não vai garantir a integridade ambiental no acordo então de novo não sei se estou sendo claro estou tentando ser bem caixinhas aqui mas se eu tiver depois vocês colocam nas perguntas qual que é um problema nosso o Brasil tem uma posição de que o 6-4 é voluntário então quer dizer o seguinte as minhas emissões eu vou contabilizar aqui no 6-2 e o que vier do 6-4 não é dupla contagem e aí eu vou dar um caso prático por exemplo a gente tem um projeto de rede na Amazônia que vende um crédito para uma empresa X nos Estados Unidos e ele sai como crédito a empresa contabiliza lá e joga para o sistema nacional da mesma forma a gente também vende um crédito supõe o Brasil o dia que o Brasil conseguir reduzir emissão a gente reduz a emissão e vende um crédito de redução de emissão na Amazônia para a Noruega quem diz que a árvore não é a mesma como é que a gente evita a dupla contagem aqui não tem como tem que ter sim uma conversa entre os dois mecanismos o setor privado não dá para ele navegar vendendo crédito e as empresas contabilizando no país comprador sem ser contabilizado no país emissor do crédito tem que ter um sistema nacional robusto que traga tudo também tem uma discussão por exemplo dado que o artigo 6º ele é um herdeiro do que foi o protocolo de Kyoto tem uma discussão de todos aqueles créditos que já foram emitidos no protocolo de Kyoto devem ser considerados no novo período para como créditos já emitidos que não foram comprados o Brasil de novo aqui está navegando mais sozinho não é o único mas é um país importante que ele quer que todos os créditos anteriores sejam reconhecidos qual que é o problema aqui o problema é que esses créditos mas a emissão de fato do crédito anterior ela aconteceu então o que a gente quer é reduzir a emissão hoje a necessidade que a gente tem é reduzir a emissão hoje nessa década que a gente tem como o Sérgio falou cada ano a gente tem que reduzir 7% dá para a gente começar a criar aberturas de esforço passados 10, 15 anos atrás ou 5 não interessa nós estamos olhando o organismo então esses créditos anteriores não foi vendido é o risco do cara que investiu e não vendeu na Zerlândia não tem nada a ver com isso nós estamos falando aqui de integridade ambiental o cara investiu no desenvolvimento de um projeto mas não vendeu o que o planeta tem a ver com isso meu ponto de vista e aí obviamente a questão de garantir salvaguardas ambientais para o planeta tem várias questões aí obviamente vocês conhecem também e eu trouxe só aqui um olhar então não sei se foi suficiente mas vamos lá para a conversa Sérgio Alexandre muito obrigado foi bastante esclarecedor e didático e eu passo a palavra imediatamente primeiro talvez em ordem alfabética para a Adriana Alexandre eu acho interessante a gente eu não sei eu acho que é um debate interessante a gente fazer uma reflexão sobre a posição que o Brasil está tentando defender quando da contribuição brasileira a essa reunião ela passa um pouco principalmente para o 6.4 que seria assim uma a continuação dos dados de carbono que é na verdade a definição da linha de base quando você quando você começa a cogitar aquele crédito vendido a partir do 6.4 que é quase como uma continuação do mercado que seria assim o particular está vendendo para para um estado como a Califórnia compra crédito de um projeto de um particular não é entre os estados que esses créditos eles não sejam digamos assim debitados o crédito vendido que vai ser debitado da cota do país que o está comprando é quase que a dupla contagem que ele não seja que ele seja contabilizado no Brasil o 6.4 o Brasil está fazendo uma defesa mais um com com esse raciocínio que eu coloquei para a regulamentação do 6.4 que é o que o Ceroa da Mota está chamando de uma quiotização do acordo de Paris porque a gente sabe da força da iniciativa privada para a gente garantir a redução a nossa NDC a redução das emissões de gases de efeito estufa e a gente se a gente tiver o país fazendo uma defesa para que a regulamentação do 6.4 de alguma forma a gente não está fazendo nenhum tipo de esforço efetivo para redução de emissões esforço nasal você está basicamente jogando uma grana vinda de fora do governo brasileiro para projetos que reduzem emissões mas na hora de você jogar ali essa é a defesa do Brasil para a regulamentação do 6.4 você poderia fazer alguma 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 reflexão sobre esse posicionamento do governo brasileiro em relação a essa regulamentação a minha segunda pergunta ela já é da época do MDL do protocolo de Kyoto que é até que ponto a gente não tem na verdade incentivos perversos por exemplo se eu começo a criar quando você fala da linha de bar eu não sou obrigada por exemplo a pedidas para redução de efeitos estufas então assim legislações brasileiras que comecem a colocar percentual de redução por exemplo de gases de efeitos estufas indústrias e tal acaba que qualquer micro incremento nos negócios na maneira como você administra a produção de bens o transporte enfim você está mexendo na linha de base de alguma forma se você não faz um esforço nacional para que essas reduções venham a partir de legislações e etc então se você pudesse comentar também se você não ver que a gente não está garantindo não vem sendo garantido pelo artigo sexto esse limite esses incentivos perversos para o governo para o poder público não tomar medidas mais enfáticas para reduções porque aí você vai ter você vai ter uma forma de ganhar mais dinheiro para fazer as reduções vamos lá vou tentar aqui como eu te falei o artigo sexto ele é nebuloso o que acontece qualquer mercado ele funciona na base da confiança então confiança de quem vai vender confiança de quem vai comprar essa é a base das relações humanas quase e num mercado como esse quer dizer que é um de crédito de carbono isso ganha uma importância gigante então o que falta hoje para o Brasil é confiança então esse é o primeiro momento é difícil imaginar mesmo que o Brasil fosse um negociador prêmio e tal ninguém confia mais no governo no país que a gente está dado que a gente foi atrás dos compromissos que a gente tinha assumido então é muito difícil de imaginar no curto prazo o Brasil recebendo recursos significativos importantes para a redução de emissões porque falta confiança e aí eu vou direcionar agora especificamente para a sua pergunta porque a gente tem uma expectativa enorme saiu esse ano o Brasil né a Arábia de carbono etc etc e sem desconsiderar o ônus político que a gente carrega no nosso país e aí isso vai para o 6-4 porque se você na posição brasileira que eu acho que ela é uma posição muito ruim no sentido de se dar consistência e robustez e confiança no mercado de quem gostaria de ter né vamos dizer compensar alguma coisa no Brasil porque se vamos dizer que estamos somos todos sérios e queremos realmente confirmar a integridade ambiental do plano eu tenho o meu esforço necessário mesmo assim eu não vou conseguir zerar minhas emissões em dois anos né e aí então eu falo vou compensar aí então vou olhar o mercado uma coisa de fora não sei vou olhar tem Brasil tem o Peru tem o Chile tem a Indonésia a Índia tem a China né então de quem você vai comprar você vai comprar um país que está tendo robustez jurídica que tem robustez de entrega então a hora que o Brasil fala olha eu não vou eu acho que isso aí não é dupla contagem os 6-4 não tem nem contabilizar eu como comprador eu falo meu desculpa companheiro eu vou comprar quem faz é correta esse que é o problema da narrativa do Brasil ele está olhando na sua consistência eu entendo de novo assim a lógica do Brasil não que eu concorde tá mas ele não se ele quer de fato dar robustez nesse mercado ele tem que regular e tem que ser muito bem regulado porque sem confiança não vai funcionar é simples assim então não sei se eu respondi as suas perguntas o que eu acho a discussão nacional que está tendo aqui do PL do mercado brasileiro de redução de emissões tenta vamos dizer navegar um pouco nessa linha de tentar mesmo que seja nacional mas falar olha tem gente séria que não proposta mas o substitutivo né a gente é um país sério sim olhamos a questão da dupla contabilidade olhamos por quê porque o mercado olha aqui né tivemos mais consistência política a gente então aí sim tem mais consistência numa negociação internacional como essa eu respondi tudo que você colocou Adriana Adriana é que é que gente eu Adriana sei que sinto pela primeira segunda como é que a gente consegue pelo artigo pela regulamentação do artigo seis impedir digamos assim incentivos perversos as lações nacionais não serem ousadas né porque quanto mais ousado você é maior é o sarrafo né que você está criando nacional e aí você começa digamos assim aspas a dificultar né os incrementos dos seus do que é hoje a linha de base brasileira né então se eu vou reduzir a emissão existe uma lei que me exige eu já técnicas que reduzem emissões né se eu exijo uma legislação sobre transporte por exemplo né até municipais tá como é que eu reduzo esses digamos incentivos para que o estado não adote medidas legislações obrigações internas mesmo para que a linha de base não aumente tanto o sarrafo percebe qual é a minha pergunta desde o protocolo de contas debate isso né como é que a gente consegue adotar a ambição climática do ganho que você vai ter financeiro para bancar a ação e a mitigação dos gases de efeito estufa se você já começa de uma linha de base que exige muito entende como é que o artigo sexto poderia de alguma forma lidar com esse desafio é um desafio né é um desafio é um pouco se eu entendi bem essa pergunta é um pouco do incômodo da posição brasileira né fala olha foi relativamente um desastre de 2015 e agora nós estamos ferrados né e aí o que que eu acho assim é engraçado porque eles têm essa leitura e dependemos da posição que eu sinto muito da posição brasileira como se fosse vítima e na verdade se o Brasil né como estava numa posição de liderança aí sim poderia navegar de braçada porque é um país que poderia entregar apesar do sarrafo ser alto não era muito alto se você pensar que a nossa meta é desmatamento ilegal em 2030 quer dizer é uma loucura né mas é alto né é mas enfim vamos passando disso você dava condições para o país trazer isso como um bojo de desenvolvimento e aí sim ter boas oportunidades olha o país faz isso e faz muito mais né quer dizer desmatamento ilegal é hoje o legal pode ser o ilegal é hoje o ilegal é ilegal né bandido na cadeia né assim que a gente foi educado né então então dava a oportunidade de você ser muito ansioso poderia ser muito mais e aí sim você se coloca no qual foi a leitura que é feita na época né essa é a minha minha leitura é que a gente dita aqui que o Brasil quer se colocar como economia do século 21 aonde a gente consegue se desenvolver e reduzir significativamente nossas emissões não é difícil maior parte das nossas emissões é desmatamento a gente sabe é barato comparado com toda transformação tecnológica que você tem fazendo nos outros setores então num primeiro momento você reduzir desmatamento a gente consegue então o que que eu acho foi dado um rumo tá certo como teve mudança política nacional esse rumo não foi não foi seguido né as lideranças que vieram depois não resolveram e aí a gente tá num problema aí nós estamos com um problema enorme porque a gente tem um compromisso aí começam essas coisas essa nova NDC de mudar né enfim renovar aí quase aumenta quer dizer começa a fazer aí umas uma vamos dizer umas coisas meio esquisitas pra na verdade tentar flexibilizar o que foi nosso compromisso né então é realmente o Brasil pra esse ano enquanto tiver essa linha política vai ser muito difícil da gente ter consistência né né trazendo aqui pro Bojo Nacional a mesma coisa quem tá muito preocupado é quem exporta principalmente pra Europa que já falou que vai taxar né Europa já falou nós vamos taxar se você não taxar aí eu vou taxar aqui na entrada então quem exporta pra Europa tá preocupado se eu fizer aqui né a nossa contabilidade nacional e taxar aqui beleza né eu falinho aqui com a Europa e aí tudo bem é muito mais barato sempre fazer aqui no Brasil do que fazer lá é óbvio mas o rumo tá dado então quem exporta pra Europa imagino depois pros outros países né que vão vão se cedo ou tarde isso vai acontecer porque como é que ele defende a indústria nacional se ele não taxar né não tem muito jeito senão fica muito vazamento com outros países então todo mundo que tá adotando isso cedo ou tarde vai começar a fazer esse processo de taxação então quem exporta tá preocupado né quem não exporta não tá tão preocupado não sei se eu tentei aí falar com você mas tá ótimo pois é os desafios né o artigo 6 vai dar muito pano pra manga né é eu acho assim que ele ele vai eu tenho uma alta expectativa desse ano ser de fato a gente regulamentar fechar isso e acho que tem coisas que o Brasil vai colocar mas é um forte processo de negociação ainda respeitado pela nossa capacidade de matas que são muito bons então mas assim em termos de recurso vindo pelo artigo 6 eu acho baixíssima expectativa seja pelo 6 seja por qualquer financiamento até porque os países que estariam competindo com a gente já estão correndo atrás enquanto a gente ainda tá debatendo né a regulamentação do 6 o que é uma pena exatamente exatamente é isso não existe espaço vazio lugar nenhum do mundo e na negociação também não o Brasil tinha uma liderança que foi conquistada desde a eco 92 e tal né muito 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 consistente muito respeitado ninguém falava de floresta sem o Brasil estar na sala não e o MDL foi quase que de autoria né muito tempo era conhecido como a proposta brasileira o MDL era conhecido ou The Brazilian Proposal exato exatamente conhecido Alexandre e Diana super obrigado Roberta por favor Alexandre eu queria que você falasse um pouquinho do nosso PL 528 substitutivo também e que contribuições pode trazer para esse debate todo em termos de criar um sistema nacional centralizado eu queria que você nos atualizasse um pouquinho nesse tema por favor tá eu vou bom é que você tem só a proposta inicial e tem um não é não chama substituto mas é como se fosse um substituto que são propostas diferentes tá então isso é uma coisa importante a minha leitura que a proposta original ela não olha o mercado na verdade ela tá vendo mais uma coisa de projeto e a o substituto não aí sim ele cria mais um sistema né e na verdade ele faz uma proposta mista né tem uma de um sistema nacional de contabilidade e aí e tem que olha uma coisa de projetos e tem outra que cria então um sistema nacional de comércio de emissões que aí sim você tem mais um que é um cap and trade nacional com toda uma consistência que é importante é é o que que eu acho também é uma já uma discussão antiga você vê a política nacional de 2010 né a política nacional de mudança climática já estava previsto né criação do mercado brasileiro de redução de emissões EBR né e então você já tinha isso foi logo depois de Copenhague então você já tinha uma expectativa naquela época de que isso ia rodar né a gente era necessário e que apesar de naquela época ser voluntário de novo os países de desenvolvimento na época não precisavam ter compromissos que se mudou em Paris mas o Brasil sim se colocou uma meta de redução de emissões entre 36 e 38 até 2020 então você poderia a partir dali ter uma uma leitura de criação né de um mercado um sistema de comércio de emissões né você imagina isso já está na lei naquela época quer dizer que você já teve anterior a isso um esforço nacional de pessoas que desenvolveram o projeto fizeram estudos fizeram propostas então é uma discussão que está aí há uns 14 15 anos então frustra um pouco ainda está em marcha lenta aí é mais de novo uma posição muito pessoal minha a gente está a gente está muito demorado enquanto sociedade para criar esses mecanismos com todas as críticas que tem esse tipo de mecanismo mas o Brasil de novo começou um esforço lá no âmbito do Ministério da Fazenda na época de então fazer todos esses estudos apoiados pelo Banco Mundial acho que em 2013 ainda que começaram e isso não avançou eu estou contando essa história toda porque qual que é esse governo para tomar qualquer atitude relacionada a mudanças climáticas é muito baixa na verdade a prioridade desse governo é flexibilizar toda a norma ambiental que a gente tem eu acho politicamente muito difícil essa proposta avançar nesse ano e no ano que vem ano que vem ano de eleição e hoje é dia 3 de setembro não posso falar mas está todo mundo tenso o que vai acontecer a semana que vem que ambiente que a gente tem para avançar numa legislação para regular emissões aí é uma opinião pessoal minha de forma institucional eu acho muito difícil então não quero jogar um barro de água fria eu acho que é bacana avançar mas eu não sinto não sinto esse espaço político para essa negociação avançar tomara que eu esteja errado tomara que isso avance e que isso que o ano que vem a gente esteja isso de fato sendo aprovado ele tem que ser aprovado na câmara depois vai para o senado se tiver mudança volta para a câmara e depois sancionado pelo presidente num período muito curto de tempo dado que o ano que vem é eleitoral então pode ser que ele seja aprovado na câmara e aí é uma leitura também política talvez a câmara queira aprovar um pouco isso o presidente da câmara já falou isso mas ele tem que ir para o senado e depois se mudar bom então assim de novo eu acho nebuloso mas tomara que eu esteja errado tomara que eu esteja errado não sei se você ajudou ajudou sim eu queria fazer uma última pergunta da minha parte desses pontos que são os mais controversos o que a gente sabe que vai ter muito debate lá na COP o que tem países como o Brasil que tem posições singulares em termos globais como humanidade quando é que a gente vai saber quais são os sinais quais são os pontos que a gente tem que olhar que a gente vai saber que como humanidade a gente pode comemorar e falar putz essa COP foi legal essa COP26 eu acho que a gente saiu com um bom resultado o que a gente tem que olhar Alexandre? a redução das emissões aí você tem que olhar esse é o sinal e é um pouco frustra a gente acompanha uma negociação há alguns anos já é frustrante é um processo muito frustrante mas aí eu não vejo nenhum melhor aquela discussão da democracia da democracia perfeita claro que não mas é melhor que todos os outros tem um monte de problema mas é muito melhor que todas as outras opções é um pouco isso ele é um processo perfeito não é mas ele é o melhor que temos e dentro do melhor do que temos de multilateralismo de respeito é muito interessante essa é a primeira vez que eu fui no Macau faz uns 14, 15 anos em que você vê né países muito fragilizados na hora do voto ele tem de potência econômica muito interessante eu acho que a convenção ele é o maior acordo multilateral já assinado né convenção de crime é o acordo de Paris né e e esse foi um momento muito bonito não sei a gente chorava de emoção e tal e porque foi muito difícil porque a gente já teve a Copa de Copenhague onde também tinha uma expectativa muito alta e não aconteceu e então tem esses momentos né aquele momento deu pra se fechar o acordo com várias falhas né o antigo sexto um deles é nebuloso mas tem vários outros mas é o melhor que a gente pode fazer enquanto sociedade global né então assim né a gente sempre quer ser perfeito sempre quer ser excelente o excelente agora é a gente aprofundar no acordo aumentar ter metas ambiciosas né todo ano isso é uma coisa interessante né todo novo toda nova NDC tem que ser mais ambiciosa que a anterior né que o Brasil deu uma bateada ali mas no fim esse é o compromisso é então você paulatinamente rumar pra isso a sensação que eu tenho né de alguns anos é que a gente vai dar certo eu acho que isso vai dar certo mas vai demorar mais do que deveria né é isso esse aqui é o problema né a gente vai de fato rumar pra uma economia de minais emissões e e como dizem um economista que eu não gosto muito não vou falar a idade do perda não acabou por causa das pernas a idade do fóssil não vai acabar por falta de fóssil vai acabar porque a sociedade vai evoluir só que vai evoluir numa cidade muito lenta então o ônus vai ser enorme como a gente já sofre todo ano o ônus disso né quer dizer o quarto nossa quarta comunicação nacional ela diz exatamente o que vai acontecer a nossa vulnerabilidade então a hora que diz lá por exemplo se né olhando os cenários dois graus três graus quatro graus por que mesmo eu não sei que ter o cenário você vai ter uma de seca você vai ter um problema para a nossa produção agrícola que é o vamos dizer o gigante que quer alimentar o planeta como é que a gente está cortando a gente tem que parar agora não falta espaço para plantar nesse país tem mais de 40 milhões de hectares degradados você não pode fazer isso é proibido baixo uma lei ou ser obedecida não ficar no papel mas não se corta uma árvore nesse país nós estamos com problema de água né então assim não dá a gente já está pagando conta e o risco que a gente está fazendo é você corta uma árvore hoje de uma forma muito barata mas o custo para você recuperar isso daqui a 15 anos vai ser altíssimo então assim em termos de sociedade a gente está jogando novamente um peso econômico para gerações futuras muito grande então enfim é isso desculpa se eu falei demais imagina Alexandre Roberta Adriana muito obrigado um momento de alto conteúdo e muita paixão assim as coisas avançam até a próxima mesa sobre justiça climática finalizando o clima da real como a Glássico um abraço a todos que é que é uma vida e que é Obrigado.